Leitura do livro A Gênese Segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos e traduzido por Guion. Hoje a gente vai refletir sobre o que a gente sabe sobre os fósseis. E aí, no texto, Kardec diz o seguinte, os fósseis de animais absolutamente não contém, e isso é fácil de conceber-se, se não as partes sólidas resistentes, isto é, as ossaturas, as escamas e os cornos. São, não raro, esqueletos completos. As mais das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas, que a procedência facilmente se reconhece, examinando-se uma queixada, um dente, logo se vê, se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Como todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça, de uma homoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. E aí, em nota, Kardec diz o seguinte, no ponto aqui, Jorge Cuvier, 1769 a 1832, zoologo e paleontólogo francês, levou à ciência paleontológica um só osso basta frequentemente para determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos, e para reconstruir todo, para o reconstruir todo inteiro. E continuando no texto, ele diz assim, Os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. São extremamente numerosos os peixes e os moluscos testáceos fósseis. Só estes últimos formam, às vezes, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívoco o indício da origem deles. São arredondados como os calhau de beira-mar, sinal certo do atrito que sofreram, por efeito das águas. As regiões onde eles se encontram enterrados em massas consideráveis foram incontestavelmente ocupadas pelo oceano ou durante longo tempo por outras águas movediças ou violentamente agitadas. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que encerram. As mais antigas contêm espécies animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Também desapareceram algumas espécies mais recentes. Observaram-se, porém, outras análogas, que apenas diferem daquelas pelo porte e por alguns matizes de forma. Outras, finalmente, cujos últimos representantes ainda vemos, tendem evidentemente a desaparecer em futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos e etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde sua origem lhe mudaram as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram desaparecer-se em gerações inteiras de seres vivos. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.